Minha gente, dois casos de falso sequestro chamaram a atenção nesse fim de semana, hein? Nas duas situações, as supostas vítimas fingiram terem sido levadas por criminosos para tirarem dinheiro da família pelo resgate. Gabriel Nascimento, explica essa situação pra gente. Eu volto com ele, então, ao vivo aí no telão do Bom Dia Bahia. Ô, Gabriel, que situação? Já não bastam os casos reais de bandidagem, de crimes? E pessoas forjam também isso, não é verdade? E exigem ainda mais atenção das forças de segurança, Casemiro. Acabam preenchendo o tempo que seria dedicado para situações reais. Esses dois casos, como você bem adiantou, têm algo em comum nas duas situações. Essas supostas vítimas tentavam tirar dinheiro da família. O primeiro caso foi registrado na última quinta-feira na cidade de Brumado, que fica no sudoeste da Bahia. Um homem de 41 anos que saiu para trabalhar bem cedo e não retornou para casa. No primeiro momento, esse caso foi registrado como desaparecimento pela mulher desse homem. A investigação foi iniciada pelas equipes de segurança da região. E aí destaca o trabalho da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e também da 10ª de Vitória da Conquista. Eles indicaram, as investigações indicaram o que seria o local do cativeiro, foram até essa residência, mas chegando lá, acreditem, no local foram informados que o suspeito era namorado de uma das moradoras da casa e chegou lá no dia do desaparecimento e não estava, portanto, sequestrado. No desdobramento das investigações, os policiais encontraram esse homem em uma propriedade no distrito de Batipé, que fica em Vitória da Conquista, onde ele foi devidamente preso. Aqui em Salvador, o segundo caso foi registrado no bairro de Itaigara na última sexta-feira. Uma mulher que simulou também o crime de sequestro, ela alegou ter sido levada por dois homens encapuzados em um veículo com características ignoradas, como a polícia civil costuma classificar. No Itaigara, ela forjou o sequestro para tentar tirar 40 mil reais da própria família. Durante o interrogatório, ela confessou ter planejado o crime, o valor do resgate, inclusive, chegou a ser pago. Ela foi atuada em flagrante pelo crime de sequestro, forjado ou auto-sequestro, da mesma forma que o homem de 41 anos, que também foi autuado por extorsão. Casemiro. Obrigado. Dois casos que chamam a atenção, né, pela ousadia, pela falta de respeito com a própria família que fica preocupada. Claro, qualquer família fica preocupada quando a situação começa e ainda é roubada. E ainda é roubada. Fora o fato, como você bem destacou, a polícia já tem tanto trabalho, né, para combater a bandidagem. Não deixa de ser bandidagem também. Não deixa de ser um ato criminoso, infelizmente. Infelizmente. Obrigado, Gabriel.